Flow Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Bater clouds terá moda em primeira pessoa no Xbox One? É isso mesmo? Então, se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. Estamos voltando ao normal agora com as nossas notícias semanais ou diárias, não sei. Vamos ver aí como é que vai rolar o canal. Mas é o seguinte galera, hoje temos uma notícia sobre o Battlegrounds, um dos jogos que vai chegar no final do ano ou começo de 2018. Basicamente nessa data. Não adianta esperar antes nem depois. Vai ser no finalzinho de 2017, começo de 2018 mais ou menos, com uma exclusividade temporária para Xbox One. Então, vamos na notícia aqui. Battlegrounds é uma grande sensação no PC, reúne uma qualidade imensa de jogadores, uma quantidade imensa, não uma qualidade, mas uma qualidade também, os caras jogam muito, em batalhas fonéticas, em melhores tiros de arena e sobrevivência. O jogo chegou a marca de 4 milhões de copas vendidas em apenas 3 meses, desde o seu lançamento. Esse grande sucesso irá expandir para a Xbox One ainda em 2017. E agora, mais uma novidade foi anunciada para o jogo que, além de servidores dedicados, terá servidores específicos para quem quiser jogar em primeira pessoa. A ideia dos desenvolvedores é que esses servidores opcionais ofereçam um desafio maior, devido à visibilidade limitada. Então, isso daí foi o pessoal mesmo, os desenvolvedores do jogo, que colocaram, vai ser um modo totalmente diferente, com a visão totalmente limitada. Todo mundo sabe que em primeira pessoa, você não tem a visão de campo aberto, a visão de trás dos personagens e tal. Então, vai ser um sistema mais difícil de estar jogando, um sistema bem bacana de estar jogando e vamos ver qual é que é, né, mano? E vamos trazer vários gameplays. Já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de Metá. Tamo junto, é nóis, valeu! Tchau, tchau!